Música Direi ao mundo que sou crente Não me envergonho de o dizer Demonstro ao mundo que sou crente E que por Cristo vou viver Direi ao mundo que Ele salva E nesta vida o seguirei Eu bem sei que crendo nele Terás as bênçãos que eu encontrei Direi ao mundo que Ele ama Que Cristo dá perdão e paz A minha vida eu lhe entrego Jesus me guia e satisfaz Direi ao mundo que Ele volta Se tarde ou cedo não o sei Mas viverei sempre esperando E preparado Estarei na sua vida gloriosa Aos que eu amarei Jesus dará Maravilhas infinitas E ao lar celeste Nos levará Dizia ao mundo que tu és crente Não te envergonhes de o dizer Demonstra ao mundo que tu és crente E que por Cristo E que por Cristo vais viver Amém 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 Obrigado.